Rivas são como irmãos Que seguem caminhos opostos Entre a luz e a escuridão Decido viver do meu modo Eu nunca acreditei em mim mesmo desde o início Mesmo com seu apoio eu sinto que não consigo Por mais que eu treine eu nunca consegui me superar Por mais que eu treine eu só consegui atingir a primeira forma Pois você se enganou, pois eu não sou capaz Tô tão azarador e fraco demais Mas só sentir se não precisa ter todas as habilidades Investir, só treinar e vir E melhor no que você já sabe Sai daqui, me dá raiva só de olhar Você envergonha nosso mestre, então para de chorar Ele é um homem admirável, mas olha só pra você Um acatado, um metroso que não sabe pra onde correr Mas durante uma missão me vê De frente pra um sei com a força sobrenatural Eu vou morrer aqui Ele disse não precisa ser o fim Eu aceito salvar minha vida me tornando Prestes a morrer Prestes a morrer Ao fechar os meus olhos os raios vão iluminar Eu entrego minha alma por poder Decido tirar um caminho diferente pro mais forte me tornar Rivals são como irmãos Que seguem caminhos opostos Entre a luz e a escuridão Decido viver do meu modo Treinando eu recebo a notícia Que o vovô agora está morto Kaigaku se entregou pra outra vida O nosso mestre se matou de desgosto Quando eu abri Os meus olhos Eu consegui O poder Através do olho Vamos lutar Os olhos falarão por lá Eu vou acabar A nossa respiração e sua voz O poder me consumiu Caminar e não conseguiu Você não mudou nada Nanico Fraco e com dores Já você virou uma piada Como é que é? Se tornando o tapa-buraco dos nuas superiores Olha as tomas que surpreta agora Você tem coragem de me responder De me responder Porque você virou um demônio se não fosse pra esse lado O nosso mestre não teria que morrer Diz aí que existe que eu me faço achar mesmo que eu deveria ligar Se eu idiota você era um herdeiro poderia ter sido o próximo pilar Traco só sua primeira forma sem entender Se eu sou fácil então me diga Kaigaku Porque você nunca aprendeu Eu me recuso não vou morrer assim Ele é tão insignificante Adeus Kaigaku esse é seu fim Sétima forma Deus nos reforçou a mediante Mas droga eu sabia o velho sempre te favoreceu Ensino algo que nem ele sabia fazer Não Kaigaku quem criou essa forma que foi eu Fiz ela pra tentar ser igual a você Adeus irmão Vou pôr não foi sua culpa Não consegui me dar bem com Kaigaku Então me desculpa Quando eu abri os meus olhos Eu consegui Tu poder Através do olhos Vamos mudar Os olhos falaram por nós Eu vou calmar Sua respiração e sua voz Eu quero saber O poder me consumiu Terminai no Fio Tchau 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 Tchau